Tô com sintoma de saudade Tô com sintoma de saudade Amor, vem cá, deixa rolar Eu te amo Agarradinho, lindo Marlens Tô com sintoma de saudade Tô pensando em você Tô morrendo de vontade De ficar com você É sintoma de paixão Tô ligado em você É sinônimo de amor Eu tô louco por você Adoro teu sorriso Me perco em teu olhar Me leva ao paraíso O desejo de amar Você me deixa louco Minha tentação Me tira do sufoco Vem salvar meu coração Deixa acontecer Amor Vem cá Deixa rolar Eu te amo Deixa acontecer Amor É show É show, é show Pessoal Lindomar Lins É isso aí É show Saindo de Santo Inês Ele é de São Luís Estamos juntos É... Quem pediu foi nosso amigo Que mora em Santo Inês Também aqui É o nosso amigo Gilvan Nascimento GN Pisadinha É isso aí Estamos juntos Gilvan Nascimento Temos vários vídeos aqui Com ele Com ônibus Pessoal É isso aí Indomar Lins Mandar um abraço Virgínia Luli Mandar um abraço Para Santinha Aqui do Maranhão Lance Brasil Divulgações Do canal dela E também Fábio Mesquita Cantor Tem um canal também dele aqui É do Maranhão também É isso aí Mandar um abraço Para Dauan Ferreira Também do Maranhão Que está sempre com a gente Divulgação aí Virgínia Luli Estamos juntos E de Pernambuco Temos Roberto Teclas A da Estúdio Da Bahia E todo mundo aqui Que está junto com a gente É isso aí pessoal Se der mil visualizações Em 30 dias Faremos uma carreta Top Show Numa live Bora, bora Bora lá Bora lá Solta o som Eu te amo Tô com sintoma De saudade Tô pensando em você Tô morrendo de vontade De ficar com você Agarradinho Agarradinho Lindo Marlens Não consigo te esquecer Eu preciso de você Eu perdi a minha paz Meu coração vacilou Me perdoe por favor Me perdoe por favor Porque já sofri demais Sinto muito a sua falta Dos seus beijos E seus carinhos Que me faz enlouquecer Se me ama Esqueça o que eu fiz Vem comigo ser feliz Porque eu amo você Eu confesso até tentei Ficar Transar um novo amor Mas meu coração não quer Não dá A química não rolou Agarradinho Lindo Marlens Não consigo te esquecer Eu preciso de você Eu perdi a minha paz Meu coração vacilou Me perdoe por favor Porque já sofri demais Eu confesso até tentei Amar Transar um novo amor Mas meu coração não quer Não dá Não dá A química não rolou Eu confesso até tentei Amar Transar um novo amor Mas meu coração não quer Não dá Não dá A química não rolou Eu confesso até tentei Ficar Ficar Transar um novo amor Mas meu coração não quer Mas meu coração não quer Não dá A química não rolou Agarradinho Lindo Marlens Ê saudade Vou dar uma surra de amor Meu amor estou chegando Coloque o vinho no gelo Aquele baby doll vermelho Que em seu corpo fica lindo Enche o freezer de cerveja E se prepare com firmeza Que eu estou tímido A saudade é demais Eu não aguento mais Que vontade de viver Quatro semanas atrasado Eu tô na seca Apaixonado por você Hoje o bicho vai pegar E a gente vai se amar Até o amanhecer Hoje a chapa vai esquentar E a gente vai se amar Até o sol nascer A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você molinha Perna bamba Suadinha com uma surra de amor A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você cansada Saceada Desmaiada Com uma surra de amor Ê saudade Meu amor Estou chegando Coloque o vinho no gelo Aquele baby doll vermelho Que em seu corpo fica lindo Enche o freezer de cerveja E se prepare com firmeza Que eu estou tímido A saudade é demais Eu não aguento mais Que vontade de viver Quatro semanas atrasado Eu tô na seca Apaixonado por você Hoje o bicho vai pegar E a gente vai se amar Até o amanhecer Hoje a chapa vai esquentar E a gente vai se amar Até o sol nascer A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você bolinha Perna bamba Suadinha Com uma surra de amor A cama hoje pega fogo Com as chamas do nosso amor Vou deixar você cansada Saciada Saciada Desmaiada Com uma surra de amor Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê No compasso de um abraço Me vi renascer E na beleza dos teus passos Vi o amor reacender No compasso de um abraço Me vi renascer E na beleza dos teus passos Vi o amor reacender Que linda flor de mulher Um sonho meu bem me quer Que linda flor de mulher Um sonho meu bem me quer E o meu coração ateu Passou a crer E o meu coração ateu Passou a crer no amor E o meu coração ateu Passou a crer E o meu coração ateu Passou a crer no amor E a cor do amor É linda E a flor do amor É linda E a flor do amor E a flor do amor É linda É linda No compasso de um abraço Me vi renascer Me vi renascer E na beleza dos teus passos Vi o amor reacender No compasso de um abraço No compasso de um abraço No compasso de um abraço Me vi renascer E na beleza dos teus passos Vi o amor reacender Que linda Flor de mulher Um sonho meu bem me quer Que linda flor de mulher Um sonho meu bem me quer E o meu coração ateu Passou a crer E o meu coração ateu Passou a crer no amor E o meu coração ateu Passou a crer E o meu coração ateu Passou a crer no amor E a cor do amor É linda E a flor 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 do amor é linda